As senzalas eram construções rudimentares, geralmente feitas de barro ou pedra, com telhados de palha ou telhas simples. Elas costumavam ser apertadas sem divisões internas, e abrigavam um grande número de escravizados em condições insalubres. Nas grandes fazendas, as senzalas eram separadas da casa grande, onde viviam os senhores, reforçando a segregação entre escravizados e seus donos. Além disso, a localização da senzala era estratégica para manter a vigilância sobre os escravizados e dificultar fugas. A vida nas senzalas era marcada por extrema precariedade. A superlotação. A falta de higiene e as péssimas condições sanitárias faziam com que doenças se espalhassem rapidamente. Os escravizados dormiam em esteiras ou no chão, sem proteção contra o frio ou o calor. Embora fossem espaços de opressão, as senzalas também eram locais de resistência cultural. Ali os escravizados mantinham vivas suas tradições africanas, como a religião, a música e a dança, além de planejar fúbias e revoltas. A violência era uma constante na vida dos escravizados, tanto dentro quanto fora das senzalas. Castigos físicos como chicotadas, eram frequentes e usados para manter a ordem e o controle. As senzalas também serviam como locais de confinamento para escravizados que tentavam fugir ou resistir. Com a abolição da escravatura em 1888, as senzalas deixaram de ser usadas mas seus vestígios permanecem em muitas regiões do Brasil. Algumas antigas senzalas foram preservadas e transformadas em museus, para lembrar a história da escravidão no país.